Nossa wide leg lisa com o detalhe aqui na barra que tem essa fenda lateral que deixa ela ainda mais moderna e com mais movimento. Uma coisa muito legal que a gente desenvolveu na nossa calça lisa foram os detonados, que embaixo de todos os detonados, além de ele ser costurado, ele é colado. Então essa calça aqui, ó, ela não vai abrir os rasgos, tá? Por mais que ela tenha os detonados, eles sempre vão estar assim, certinho, sem abrir. Então é aquela calça detonada que vocês vão ter por muitos e muitos anos.